Oi meus amores, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje iniciando mais um vlog aqui no canal, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal e me segue no Instagram que é PriscilaToya23. Amores, hoje eu vim mostrar pra vocês como que eu vou preparar as papinhas da Isabela, que essa semana ela vai começar a almoçar. Ela acabou de fazer seis meses, tem dois dias que ela fez seis meses e eu comecei a dar frutinha pra ela com cinco meses e meio praticamente. Então tem mais ou menos duas semanas, um pouquinho mais de duas semanas que ela tá comendo só frutinha, frutinha nove horas da manhã e frutinha duas horas da tarde. Aí já era pra mim ter começado o almoço, que são as papinhas salgadas, mas eu não comecei ainda porque eu tava esperando ela se adaptar com as frutinhas primeiro, porque na primeira semana, gente, ela só fechava a boca, eu tentava colocar colherzinha de frutinha, ela não queria, foi bem difícil nas primeiras semanas, que eu mostrei pra vocês, né, que ela não comia nem tipo quatro colherzinhas nem nada. Na segunda semana ela já vai se adaptando melhor. E hoje em dia ela tá tipo querendo comer, vamos supor, eu vou dar banana. Eu amasso a banana, ponho na colherzinha e ela fecha a boca, ela fica assim. Ela não quer aceitar. Aí eu dou a banana assim inteira pra ela ficar, sabe, tipo raspando assim, mordendo o olho, meu amor. E aí ela pega e come melhor, entendeu? Manga, mamão, a fruta que ela mais gosta é pera, manga e mamão. Essas são as três que ela mais gosta. E ela quer comer tipo assim, sabe, em BLW mesmo. Ela não quer mais em colherzinha amassada, em prato, não quer, gente. Ela quer em BLW, que a fruta inteira, né. Aí agora, graças a Deus, ela tá se adaptando melhor. Aí eu tava dando aguinha pra ela na mamadeira. Mas, gente, vocês acreditam que ela não tá mais querendo mamadeira? Ela tá querendo um copo. Porque ela viu a gente tomando água no copo de vidro, ela quer água no copo. Então, tipo, muito bom isso também, né. Aí agora eu vou preparar as papinhas dela pra ela começar a almoçar. Durante uma semana vai ser só o almoço. Aí eu peguei aqui, gente, ó. Deixa eu pegar todos os preparativos, aí eu mostro pra vocês tudo de uma vez só. Vou mostrar tudo pra vocês do jeito que eu vou fazer. Ah, eu já vou fazer pra semana inteira e vou congelar, tá bom? Então vamos lá. Bom, gente, esses vão ser os preparativos para as papinhas da Isabela no almoço. Vai ser batata. Eu acho que eu vou fazer uma batata só, gente. Não tem pensão de fazer duas, né. Aí só pra gente testar mesmo. Até eu ir me adaptando, porque é só a primeira vez, né. Então vamos lá. Vou usar uma batata, uma abobrinha, um chuchu, mas acho que eu não vou fazer tudo. Um tomate, uma cenoura, um alho pra temperar, uma cebola pra temperar. E coentro também, para temperar. E orégano e páprica doce para temperar também. Não vou pôr sal, eu só vou colocar temperos naturais mesmo, que é esses daqui, né, que são naturais, que é páprica, orégano, alho, cebola, coentro. E vou também fazer carne. Eu comprei colchão mole. Gente, só esse cantinho aqui, ó, foi R$10,82 pra vocês verem, ó. Deu R$262 gramas. E comprei um pedacinho só de frango, gente. Deu R$1,84, olha que a diferença. Deu R$84 gramas só. A bela, gente. Gente, já descasquei todas as coisinhas aqui, ó. Batata, chuchu, aí aqui tem a cebola, o alho. E aqui eu lavei esses daqui para o tempero. Só que o que eu vou fazer? Eu vou tirar o talinho, só vou deixar a folhinha, sabe? E vou passar o tempero aqui, ó, no processador. Eu comprei justamente pra isso, gente. Então, pra passar no processador, eu corto assim, ó, pra não ficar muito grande, que eu já vi de várias pessoas quebrando, porque tava muito grande. Então, eu sempre corto assim, ó, em pedaços assim, pelo menos, pra não acontecer de quebrar. Oxi! Olha, gente, olha lá, Isabela. Aí, vou cortar tudo aqui no processador e vocês vão ver aí. Vou colocar tudo aqui pra temperar. Bom, gente, já passei tudo aqui no processador e ficou assim, ó. A cebola, o alho e o coentro. Aí, gente, eu vou fazer com esse azeite aqui, ó, o clássico extra virgem, que é muito bom esse. Vou colocar aqui um pouquinho. Não te reage, né? Deixa eu ficar assim, André. Meu Deus. Aí, o que que eu vou fazer? Isso daqui é pra mim temperar a carne e o frango pra ela. Então, eu vou colocar aqui metade pra carne e metade pro frango. Então, ó, acho que assim tá bom. Deixa eu fazer pra carne. Como é que é, amor? Quem diria que um dia eles descobriram que esse preço de tudo, isso que é mercado no aviso. Antes era só pegando e já era, não era o negócio que pagava, né? Abre a barra, a barra que vai ser prestecada não, eu paguei. A compra é da carne. Sábado. Ó, aí, gente, eu vou colocar aqui. Vou dar uma refogadinha. Só no alho, na cebola e no coentro. Tá bem processadinho, gente. Bem processadinho mesmo. E aí, eu já volto aqui pra mostrar mais pra vocês. Gente, ó, eu lavei o bife, esse aqui é o colchão mole. Aí, ó, gente, ó o tamanho do bife. Acho que eu nem vou colocar tudo pra ela, né? Mas já vou pôr tudo aqui. Que aí eu já... Eu já colo depois, né? O que sobrar. Então, eu vou passar aqui no fogo, ó, rapidinho. Só pra dar uma refritada, sabe? E depois eu vou colocar água. Eu vou mostrando todos os passos pra vocês, tá bom? Mas, ó, só pra dar uma refritada aqui no bife. E vou levar na pressão, pra ele ficar bem olhinho mesmo. Bom, gente, aí aqui na carne ainda, eu vou colocar um pouco de páprica doce. Que é tempero natural, né? Ó, coloquei... Acho que então assim tá bom. Não vou exagerar muito também. É a primeira vez, né, que eu tô fazendo. Então, vamos ver. Vou colocar também um pouco de orégano. Também não vou colocar muito. Ó, acho que assim tá bom. Aí, ao longo do tempo, eu vou adequando tudo certinho, né? Como eu vou botar com azeite. Eu vou mexer mais um pouquinho aqui. Só até ele cozinhar um pouquinho. Bom, gente, agora que já deu uma refritadinha, eu vou colocar um pouco de água, ó. Pra ele cozinhar na pressão, acho que eu vou botar mais um pouquinho. Gente, não ninguém parafunda, porque o domingo que eu tenho um celular novo aqui, né? Minha irmã tá com celular novo. Aí, meu pai e o André tá falando aqui muitas coisas. Jogando o free-pay e a Isabela tá reclamando ali. Ó, aí eu vou colocar dois... Coloquei dois copos de água. Vou mexer. E vou colocar na pressão. Não é, minha mãe, não é 0,613. Ó. Vou levar na pressão isso aqui, gente. Gente, agora para os legumes, eu coloquei aqui, ó. Piquei a cenoura, chuchu, abobrinha e batata. E vou colocar que eu vou cozinhar assim mesmo. Eu ia cozinhar. Gente, o frango eu tô fazendo do mesmo, da mesma forma, só que eu não vou levar na pressão. Eu só vou deixar na água mesmo, cozinhando ali. E vou colocar aqui um pouco de orégano. Ó. Bem pouquinho mesmo. E um pouco de... Fábrica doce também. Vamos lá. Gente, olha só como que ficou maravilhoso. Gente, ficou bem... Olha. Parecendo carne moída. Nossa, que legal, gente. Eu amei isso daqui. Esse daqui eu comprei na Shopee, gente. Eu paguei 13 reais. 13 reais. Olha isso. Ficou maravilhoso. Só que igual eu falei, eu coloquei em pedacinhos pequenos para não quebrar. Porque eu já vi de várias pessoas que quebraram. Acho que colocou em pedaço grande, sabe? Então, coloquei bem pequenininho. Bom, amor, e só vindo aqui falar mesmo para vocês, eu não sei se está tudo certo, tá? Eu pesquisei muito sobre isso, acompanhei vários youtubers que começaram a introdução alimentar, tá? Perguntei também bastante coisas para vocês no Instagram. Então, eu espero que esteja tudo certo, tá? Mas, pelo que eu pesquisei, está assim. Só está faltando mesmo o verde, que no caso seria ou a couve ou o brócolis, né? O chuchu é tipo o verde assim, mas não o verde que eu queria e que precisa também, tipo o brócolis e tal. Mas, ao decorrer do dia, né? Eu vou me adequando quanto a isso e aí só faltou o brócolis mesmo que eu queria, né? Mas, eu acho que está bom. Eu acho, assim, na minha opinião. Então, eu vou sempre colocar nos potinhos dois tipos de legume e o frango ou a carne, entendeu? Eu acho que está bom assim. Aí, na semana que vem, que ela vai começar com a junta também, aí eu vou colocando, tipo, dois diferentes no almoço, dois diferentes na janta. Ou três diferentes de cada um, entendeu? Ou aumentos. Não sei como que vai ser, não sei se ela vai aceitar, não sei como que... Não sei nada como que vai ser. Então, eu vou colocar bem pouquinho em cada uma porque é só para ela ir aprendendo, para ela ir vendo, conhecendo como que é e tudo mais, tá bom? Então, eu vou colocar só dois em cada um. E o frango ou a carne, tá? É, desfiadinha, né? Trituradinha. Então, bora lá montar os potinhos. Estão muito ansiosas, gente. Aí, eu vou congelar tudo. E tem feijão também, tá? Então, posso dar o feijãozinho para ela, tipo, um dia sim, um dia não. Não sei. Me conta aqui embaixo como que vocês fazem, o que vocês colocam no potinho da bebê de vocês, se vocês congelam. Me conta aqui como que vocês fazem, gente. Porque, né? Tudo de primeira viagem aqui, então, eu fico meio perdida. Eu pesquisei muito, assisti muitos vídeos, mas, mesmo assim, a gente fica perdido, né? Vocês me entendem. Mas, bora montar os potinhos, que eu tô muito ansiosa. Vou montar sete potinhos, que é para a semana toda. Bom, gente, olha só como ficou tão fofinho. Aí, tipo assim, aqui eu coloquei a carne, a abobrinha. Aí, gente, eu tô me confundindo um pouco com a batata e o chuchu, mas eu acho que essa aqui é a batata e cenoura, né? Aqui, se eu não me engano, tem abobrinha e batata. Aqui, cenoura, abobrinha e batata. Abobrinha, chuchu e cenoura. Cenoura, batata e chuchu. Abobrinha, chuchu e batata. E cenoura e chuchu. Está assim, gente. Aqui, três de frango e quatro de carne. E ainda, gente, sobrou muita coisa, ó. Sobrou bastante legumes, sobrou carne e frango. Aí, gente, para me temperar, o que eu vou fazer? Vamos supor, amanhã a Bela vai começar por essa, vamos supor. A carne já está temperada, os leguminhos não. Então, o que eu vou fazer? Vou congelar, né? Vamos supor, eu descongelo. Quando eu descongelar, aí que eu vou amassar e temperar. E assim, gente, eu cozinho o feijão. Então, não temperei o feijão ainda. E o que acontece? Eu queria colocar o feijão na... Como é o nome? Naquelas forminhas de gelo de silicone, sabe? Mas eu não tenho ainda. E nem pensei nisso, gente. Sabe quando você esquece? Nossa, esqueci de verdade. Então, por enquanto que ela não vai jantar ainda, por enquanto que a Bela não vai jantar ainda, sobrou esses potinhos aqui, que seria para a janta. Eu vou colocar, então, o feijão aqui. O arroz que eu fiz hoje, o arroz que eu fiz foi para a gente, assim. Então, tem sal e tudo mais. Não é desse arroz que eu vou dar para ela. Então, amanhã... Como já está tarde, gente. Já está noite. Já é quase meia-noite. Então, amanhã eu não vou dar o arroz para ela. Como vai ser o primeiro dia, né? Aí, depois eu faço o arroz e coloco nos forminhas de gelo, de silicone e tudo mais. Mas eu vou mostrando para vocês, tá bom? E, por enquanto, vai ser esse daqui. E aí, também, tipo, ao longo do tempo, eu vou colocando outras coisas diferentes, tá? Tipo, mandioquinha, abóbora, tem ervilha também, né? Couve, brócolis, salada, várias coisas, né? Então, ao longo do tempo, eu vou me adaptando, vou aprendendo e tudo mais. Mas tá ótimo, né, gente? Por enquanto, por almoço, né, Gini? Gente, tá ótimo, né? Aí, é só tampar agora e congelar. Ó, gente, coloquei o feijão aqui só porque não tem mesmo a forminha de gelo. Mas quando tiver a forminha de gelo de silicone, sabe? Fica bem mais fácil. É só para congelar mesmo, ó. Então, a primeira semana vai ser assim porque eu não tenho a forminha, né? Mas para temperar, eu coloquei, passei no processador, alho e coentro. Só que o coentro, eu acho que na hora que eu for dar para... for oferecer para a Bela, eu vou ter que tirar também desse pedaço aqui e tal. Mas pelo menos é para dar o gostinho. Aí, coloquei um pouquinho só de páprica também e coloquei azeite, né, para fritar o alho e um pouquinho de água. Então, ó, ficou bem gostoso. Nossa, gente, essa aparência está muito boa. Mas o coentro, agora eu falei para vocês, eu vou tirar na hora de dar para ela, entendeu? Mas vou congelar assim mesmo. E na hora que eu vou colocar no pratinho, eu tiro, né? Mas é bom para mim já ir aprendendo. Da próxima, eu pico mais o coentro ou nem coloco o coentro, né? Não sei. Me conta aqui embaixo como vocês fazem. E se vocês também fazem na forminha de gelo de silicone. Mas, gente, eu amei, sinceramente. Agora eu vou colocar tudinho para congelar. Só vou deixar dois deles, né? Tipo, amanhã eu vou dar carne para ela. Então, ó, vamos ver. Amanhã vai ser esse daqui para ela. Abobrinha, chuchu ou batata, não sei. Cenoura e carne. Então, vou separar esse daqui para ela. Para ela comer amanhã e deixar embaixo, né? E um feijãozinho também. Então, esse daqui vai ser o que a Bela vai comer amanhã, no almoço do primeiro dia. E eu vou gravar em outro vídeo para vocês, tá bom? Para vocês verem a reação dela, igual vocês viram a reação dela com a frutinha. E aí, todo dia, à noite, eu vou tirando o almocinho dela para ir descongelando já, entendeu? Então, é isso, amores. Espero muito que vocês tenham gostado. E espero muito que vocês tenham gostado, gente, de ver como que eu preparei a primeira semana de almocinho da Bela, né? Deu um monte de potinhos, mas ao longo dos dias eu vou adaptando melhor e tudo mais. Vou mostrando para vocês tudinho, tá? Fiquem tranquilos que eu vou mostrar tudo, tá? Porque agora tem preparativos, né? Não é igual só fruta que você pega e dá. Não, tem preparativos. Então, eu vou mostrando para vocês, tá bom? Agora eu vou limpar a casa, né? Porque está uma bagunça. E colocar as coisinhas ali para congelar. E espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, meus amores. Um beijo. Fiquem com Deus. Me acompanhem no Instagram também, viu? Para vocês não perderem nada por lá, tá bom? Então, fiquem com Deus, meus amores. Amo vocês. Tchau, meus amores. Tchau, meus amores.